O furioso do Marajó, o Carabao. Já que tudo acabou, é melhor desistir de mim. E ela cançou de sofrer! Cansei de sofrer, quero um companheiro que me leve, que me dê amor. Você saberá, seus amigos me falam, vê se me deixe em paz. Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar a dor que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. E o amigo Rodaldão está aqui com a gente, um abraço do todo! Vou superar a dor Alô, Gasson! Dá um cheque aqui ao lado! Que vivi com você, foi tão lindo, tão louco Baby, baby, baby Você não vai encontrar outro alguém como eu Que possa te tocar Te vou ver pouco a pouco Tocar seu corpo Fazer você sair de si mesmo Nada no mundo, amor Vai ser igual a mim Bem que tu sabes E você vou chorar Mas eu vou superando E você deixou Aqui dentro de mim Meu amigo Ht Ht da GDP E a galera da Pedreira Tá na área! Inspirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração Canal no YouTube DJ Totó Máximo Máximo A noite vai ser boa E tudo vai rolar E aí? Festa no Mormaço Show no Africambar Lá no Bora Bora O pagode vai rolar E amigo de Gelma Corre solto Lá de céu Variedade Cibarituba E o Gasson Belisca Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não Máximo É só A noite vai ser boa Fala Paulista! Que rola papo é claro Que elas vão estar Fechou na Pororoca E no Calamazu O prega corre solto No Brasil de Norte a Sul A Lotina E o DJ Rafael do Poitipupi! Carabal! Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira E aí meu parceiro Cleiton Cadeirante E aí meu parceiro Cleiton Cadeirante E aí meu parceiro Cleiton Cadeirante Eu vejo aí o Netinho do Esquema E a Vanusa Siqueira E o DJ Boquini a pressão Ela é a dama da noite E a dama da noite Ela é a rainha do bar E aí, G1! Cisca, 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 varejeira Amigo G1, cura isso aqui com a gente Ele é o seu grande amor A noite inteira Cisca, cisca, varejeira Carabal! Amigo a noite inteira Cisca, varejeira Eu quero ver você dançar No balanço desse brega Você vai se entregar Cisca, varejeira Eu quero ver você dançar No balanço desse brega Você vai se entregar Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira Alô, Leone, presente! É o Gago! Porra, ele quer bater papo! Eu sou mesmo é varejeira Vou beber e vou dançar Mas na hora de... E aí, Danilo! Você vai me mandar Cisca, varejeira Vem o Cássio Magnífico! Vem o Cássio Magnífico! Veja lendo os irmãos de Águas Vindas! A noite inteira Cisca, cisca, varejeira Nosso domingo a noite inteira O que você se prega Você só foi me mandar Dança atrás Uma gelada Que eu vou me me agar O balanço desse brega Você só foi me mandar Lembro do teu beijo Lembro do teu cheiro Lembro de... E aí, Kenjo! Lembro do escuro No campo do muro Do beijo que você me deu Com se teu... E aí, amigo Papito! Salve Cristo! Poitbubi! E parei no teu olhar Fiquei alucinado Estou apaixonado Por isso resolvi falar Assim, em inglês ruim Que é pra você saber Eu já morei nos stage E é pra lá que eu vou levar você Assim, em inglês ruim E é pra você saber Eu já morei nos stage E é pra lá que eu vou levar você Ontem eu vi você Em sonho Em sonho Ontem eu te beijei No sonho Meu sonho é ter você Aos meus pés Eita, Bragão! Mas não vai te humilhar E hoje eu acordei Com saudade Entrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar no brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu adoro você Eu amo a vida 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 E aí, meu amor? E aí, meu amor? Meu amor Não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor Não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar E aí, Louríssima! Eu te amo muito Mas tenho que partir Você só me fez sofrer Só quis me iludir Não aguento mais Tanta solidão Você só machucou E congelou meu coração E amigo Wilson Chaveiro E essa esposa Nete Isso aqui do Carabao Carabao Paraíso das pedras! Sei que te feri Que fiz você sofrer Mas peço teu perdão Sem você Alô, Juninho! Sem teu portuguete Pra me aquecer Eu sei que vou morrer 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 Pardidas O cara do Iphone Quando nosso amor incende Um abraço Olha o garçom belisca E essa chama não se apagou Vamos tentar juntos acender O nosso amor Dança gerirê com você Quem não sabe vai aprender O baile da saudade Com o DJ Tom O homem do alô Para um gerirê com você Não precisa convidar Vamos dançar gerirê Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Aqui no baile do alô É o DJ Tom que dá o show Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só no jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Música Deixa eu abraçar aí também a Mari Galvão Irmã aí do DJ Netinho Do Dinovico A mãe do DJ Iago Ela está aqui do Caramá E aí, Keké! 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 Keké! E aí, 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 Keké! Mais uma chance, pai! Pro nosso romance! Não sei mais um lance! Desce que vai! E aí, Keké! Precisando de você, amor sem teu carinho, prefiro até morrer Só mais uma chance vai, no nosso romance, não tem mais um lance DJ, 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 então, morrendo todo mundo pra dançar E a galera de Marituba gosta das marcantes Nada faz sentido, meu amor, se você não está Fico louco, perdido, tentando encontrar Procurando uma saída, uma solução Pra tentar sair de vez dessa solidão Esse velho e esse juninho vão tocar pra nós Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz Sussurrando, deixa o abraço aí, Domingo Alessandra Paula Eu vou voltar pra mim, que sem você Luciana Michelani tá aqui Você me perdoou, manhã de fogo, super pop E me encheu de amor É, tá virando aquele sócio, bosta dela DJ Tom Tom, Tom, Tom E a galera da TF Eu vim, só pra te dizer O que, o que, o que? Só penso em você Quanto a sua dera Meu águia de fogo Eu sou E amigo Luque, o Alex Montenho E a família Maguari Para quem enlouquece Faça o abraço, Alessandra Paula Luciana Michelani Está aqui do Carabao O meu coração é super pop Essa galera enlouquece com essa Que desespero e seja o ninho Chegando o Betinho e o Josimar Carabao Carabao O Furioso do Marajó O Furioso do Marajó A CIDADE NO BRASIL